E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo em si, já vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, tá? Não sai do vídeo, galera. Continua, por favor. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá aquele likeão. E hoje a gente vai aprender como jogar com o Squeak. O Squeak, todo mundo sabe, é um cara muito chato. Vou até melhorar ele aqui, vai ficar mais chato ainda. E ele dá problema em qualquer lugar. Ele é chato demais e eu vou mostrar pra vocês hoje o porquê disso. Vamos lá. Acho que todo mundo já sabe como funcionam os poderes do Squeak, né? Ele atira essas bombinhas e, na minha opinião, ele tem a função de barragem, né? Ou seja, como assim? Você vai perguntar como assim barragem? Ele meio que impede os caras de passarem em determinados pontos. Por quê? Porque os caras não vão entrar no meio da bomba dele pra passar, né, gente? Só por isso. Então ele bloqueia a passagem. Então ele é uma barragem. O poder dele não tira assim tanto dano. Nossa, gente. O pouco é muito chato. Meu Deus. Mas tira o suficiente pra os caras morrem. Olha lá, joguei coisa pra caramba. Matamos aí o Edgar. O Edgar é chato, galera. Nossa, ele gruda. Dá um probleminha. Jogamos lá no Brock. Vai vir aqui de mim. Vai. Morreu. Boa, Ibze. Valeu. Boa, ele tá tirando muito dano. Isso ajuda. O Edgar tá ali, ó. Morreu, fi. Tá me seguindo, pô. Eu, hein? Apaixonado? Ganhamos. E eu acho que eu fui a craque, né, gente? Tem pra vocês verem como ele joga bem. Amassamos o time. Amassei o Edgar. Isso aí. Vou mais uma só pra vocês verem mais um pouco. Acredito que o time vai querer de novo. Isso aí. Galera, já dá aquela moral deixando aquele likeão. se inscrevendo e ativando o sininho de notificação aí no canal. Comentem aí o que vocês acham do Squeak. Acredito que vocês acham ele bom, né? Porque não tem como não achar, véi. Só pra me pegar aí. Os caras tão aqui na moita. Que eu já vi. Viu? Sem. Não sei por que ele não tava ainda. Morreu todo mundo. Você é louco? O Bull deve tá ali, ó. Ou então aqui pra baixo. Já lá, viu? Gente, já sei os... As artimanhas que os caras usam, véi. Morreu. Me matou, mas morreu também. Vamos lá, vamos lá. Você viu, né? O Bull tentando esconder. Sem vergonha. Morre, meu. Morre. Morreram tudo. Tô com pouca... Pouco tiro aí. Atrapalha. Valeu, Poquito. Matei. Só isso, ó. Jogo três nele e já era, véi. A vida dele. Ah, não consegui matar. Tá bom. Pã! Aê, boa. Queria matar ele também, mas não consegui não, né? Tá bom. Gente, deu pra vocês notarem mais ou menos como que funciona o Squeak, né? Ele joga muito bem, ele é muito apelão. O tiro dele é essas bombas que dominam uma boa parte do território. E o super dele são pequenas bombinhas que espalham, né? Pelo território todo e pegam nos caras. Então é isso, ele é muito apelão mesmo. É muito chato, mas é muito bom. Vale a pena jogar com ele, tá, gente? Ele dá problemas sempre que ele joga. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários também se vocês têm algumas dicas pra dar pra jogar melhor ainda com o Squeak. Coisas que talvez eu ainda não tenha percebido. E a gente vai aprendendo junto, gente. Então é isso aí, muito obrigada pela preferência. Obrigada por estar assistindo o vídeo. Deixa aquele likeão, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, se inscreve no canal. E vamos crescendo junto. Obrigada pela preferência, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.